Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e ative o sininho para receber notificações. Aceito comentários e sugestões para ajudar a melhorar o canal. Vamos ao resumo de orgulho e paixão. Terça-feira, 4 de setembro. Capítulo 145. Elisabetta culpa Lady Margarete pela falsa morte de Darcy. Emma e Ernesto procuram Edmundo para pedir um empréstimo financeiro. Julieta se machuca ao cair do cavalo. Tibúrcio pede para que Rômulo volte para casa. Brandão se afasta do quartel e promove Otávio Amajor e Randolfo. A capitão Lady Margarete exige que Xavier defina a vida de Susana. Baltazar questiona Lady Margarete e Xavier sobre o atentado contra Elisabetta. Lady Margarete descobre que Darcy não morreu. Olegário diz a Charlotte o que contará para Darcy sobre o relacionamento dos dois. Ernesto comunica a Emma que não vai morar na fazenda Ouro Verde. Rômulo rompe com Josefine. Xavier oferece uma bebida com sonífero para Susana. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.